Fala rapaziada, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, na verdade o primeiro vídeo depois do anúncio do meu novo clube, para quem não assistiu, assista o novo clube que eu vou jogar na próxima temporada, ou seja, objetivo conseguido, novo contrato conseguido na Arábia Saudita, time da segunda divisão, nem eu sei pronunciar, por isso que eu nem vou me arriscar aqui para falar para vocês, seguinte, feito isso, agora vamos iniciar, na verdade iniciar não, vamos dar continuidade no nosso projeto, no nosso treinamento, na preparação, tem algumas novidades para mostrar para vocês neste vídeo, então assista até o final, ontem eu não gravei para vocês, eu comprei 12 barrinhas de cereal de uma nova marca, de proteína, de carboidrato, de gordura, porque ela tem a mesma característica da outra barrinha que eu tinha comprado, que é da Choco Cream, só que ela é mais barata, ou seja, R$1,50 mais barata do que a que eu tinha comprado, outra coisa, eu estou com alguns pensamentos muito bons, que eu vou mostrando para vocês durante o vídeo, tem o bola aqui, eu acho que tem uns 5 kg aqui, mais uns 2 kg aqui, e o nosso patinetinho que eu comprei, o do Gregório Patinetes, esse patinete aqui é para a economia de gasolina daquele carro lá, e aquele carro lá, é só para momentos especiais. Então gente, cheguei aqui no campo, vai ser aqui que eu vou fazer a corrida, só que hoje vai ter um treinamento muito, muito, muito diferente, muito mais difícil, muito mais complicado, mas a nível de exigência físico mais complicado. Olha só, hoje vai ser aqui o treinamento na caixa de areia, mas primeiro eu vou fazer a corrida aqui de 20 minutos, como aquecimento, como preparação, enfim, para depois a gente vir para cá, tá bom? Eu ainda não tinha feito nenhum treinamento nessa caixa de areia, porém, hoje vamos fazer aqui. Por sinal, é um dos assuntos que eu quero falar para vocês hoje, no vídeo que eu separei para falar, porque eu estou com a intenção de fazer uma escolinha de futebol, ou seja, um CT, um centro de preparação, mais ou menos parecido com isso. Ontem eu gastei mais ou menos umas 4 horas conversando com uma pessoa de extrema confiança minha, aqui na cidade onde eu moro, e a intenção é fazer um campo, não desse tamanho, não com essas dimensões, uma quadra de futebol, uma piscina e um espaço de crossfit com academia, assim. O centro vai se chamar, claro, sonho de jogador, mas isso, sonhadores, já é um pensamento para agora, já, para começar hoje à tarde, lembra que eu tinha falado para vocês que eu queria falar uma coisa diferente? Então, hoje à tarde eu vou procurar o terreno, o espaço, o mais apropriado aonde se encaixa. O consenso da Cris, a gente compartilhando informações entre nós, a gente conversando para chegar a um entendimento e um negócio legal para todos, para atender, não só a mim, mas a cidade, os futuros sonhadores que querem ser jogador, futuramente também eu quero, quero trabalhar também nisso, porque o jogador de futebol, ele tem alguns caminhos que vocês já estão vendo, que é essa parte de jogar, de sair do país, de voltar, só que também tem a parte do futuro dele, ou ele vai ser preparador físico, ou ele vai ser treinador, ou ele vai ser, assim como eu, um cara empreendedor que quer trabalhar, quer continuar trabalhando. Então, a maioria dos jogadores tendem a esse caminho. Então, isso vai ser um projeto meio que futuro, mas que vai iniciar a partir de agora, se Deus quiser e Ele quer, e agora só basta a gente trabalhar, fechou? Então, vamos para o treino. Vamos para o treino. Vamos lá, rapaziada, para o treino na areia agora, terminei ali minha parte com bola, parte de corrida, 24 minutos, 4km, e agora vamos descascar essa areia aqui, um treininho físico. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha esse rango, brócolis, batata doce da melhor qualidade, uma delícia, franguinho, uns 300 gramas, 400 gramas de franguinho. Ele é feito no óleo de coco, brócolis cozido, batata doce da melhor qualidade cozida. Hum, carboidrato de ótima absorção e brócolis que é dos melhores aí, vegetais, legumes, alface, tomate, tudo isso você pode implementar. E o frango, que é a proteína, a nossa gordura, pelo café da manhã eu não mostrei, mas foi seis ovos. Eu comprei aqui três barrinhas, uma de banana, sabor banana, outra sabor morango e a outra sabor chocolate. Essa barrinha aqui que eu falei pra vocês, ela é mais barata, ela tem a mesma quantidade de proteína ou até mais da última que eu mostrei, que é a Choco Queen. Por sinal, eu até indiquei pra vocês, porém agora eu tô indicando essa por quê? Porção por cada uma barra. 16 gramas de carboidrato, 15 gramas de proteína. Ou seja, eu já consumi carboidrato e proteína e gordura na minha alimentação sólida, que é a base de tudo. Nunca substitua tudo isso aqui pela alimentação sólida, fechou? Então isso aqui é lanche barra, whey barra, da probiótica. Pode pesquisar Mercado Livre, OLX, Google, custo... Eu paguei R$3,49 no mercado, Max Atacadista, aqui na minha cidade, tá bom? Na internet com certeza você acha até mais barato, fechou? Eu comprei 12 quantidades, 12, ó. Coloquei aqui no copo que o presidente da Rússia me deu quando eu fui embora do Báltica da Rússia. Então isso aqui é pra lanche, eu vou comer uma agora, vou escolher a sabor morango, porque eu já comi de banana e eu gostei. Acabou o meu ômega 3, ou seja, eu não sei se vou comprar o ômega 3, eu quero muito, é um dos meus suplementos preferidos. Eu até prefiro mais do que todos aqui, na verdade, todos mesmo. Provavelmente eu vou comprar, mas não agora. Vitamina. Criatina. Essa criatina aqui é da Sport Nutrition. Ainda não deu tempo de falar pra vocês se ela tá resolvendo o meu problema, se eu tô gostando dela, sinceramente. Aparentemente não, não tô gostando dessa criatina. E aqui, Whey Protein da Integral Médica. Paguei R$45 nesse Whey, barato e bom. Até comprei dois, ó. Um wheyzinho cheio. Minhas vitaminas. Vitamina também tá acabando. Vou consumir uma banana, uma barrinha, tá bom? Tá calor hoje. Como eu fiz areia, eu tive um gasto calórico. Até senti um pouco de cansaço na hora da corrida inicialmente. Então, portanto, aí eu vou decidir aumentar um pouco os carboidratos. Normalmente, quando eu tenho muito desgaste nos treinamentos, por exemplo, no Brasil é muito calor. Na Arábia Saudita vai ser muito calor. Então, eu vou ter que aumentar os carboidratos. Por quê? É carboidrato que faz o teu músculo crescer juntamente com a proteína. Um leva o outro, tá bom? Um vai levando o outro ao crescimento. Rapaziada, essa é a rotina. É difícil? É. É complicado ficar sem comer pizza, um chocolate, sorvete. Na verdade, eu confesso que eu consumo esses alimentos. Só que em muito baixa quantidade. Por exemplo, onde eu comi açaí, com um pouco de chocolate, um pouco de baunilha, wafer, chocolate branco. Mas é muito pouco. É tipo assim, uma vez a cada uma semana é realmente quando eu estou em preparação. Então, não tem problema. O problema é quando você consome muito isso. Quando você, no seu jantar, você come pão, hambúrguer e leva essa rotina. Aí você nunca vai baixar o percentual de gordura. Esquece. Estamos aqui pesquisando juntamente com a Cris Helô, essa mulher magnífica. Ele está querendo alguma coisa, meu Deus do céu. Está querendo o nosso planejamento. Só está na terra aqui, né, sonhadores? Depois vai ter que fazer uma expectativa realidade ou aquele, deu tudo certo. Aquelas coisas que o povo faz lá nos TikTok, sabe? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Então, esse loteamento aqui fica no Jardim Paraná. Ele é relativamente todo novo. Na verdade, ele é novo. Dá uma olhada aí. Não tem nenhuma casa. Lá para cima tem, mas aqui mais para baixo ainda não tem. Mas é bonito aqui o local. Olha, tudo verdinho. Vamos ver por cima, né? Vamos ver. Também está curiosa. Na verdade, aqui a gente está pensando em, aqui é um terreno de 252 metros. Só que o que eu estou pensando, que é campo, quadra de areia, de repente piscina, espaço de crossfit ou academia, teria que ser um espaço no mínimo 600 metros. Só que esse bairro é um bairro barato, não é caro, entendeu? Se for ver, ir para os bairros mais, assim, demais, vai no Tudz. O valor que a gente vai pagar aqui, a gente pagaria o triplo, o quatro triplo, entendeu? O que é isso? Antes de ir para a Arábia, eu quero definir bem essa situação sobre o terreno, sabe? Porque depois eu não vou estar aqui e aí eu não gosto de fazer uma coisa quando eu não estou. Então eu já quero deixar bem definido o terreno. Se eu não conseguir, fazer o que? Paciência, né? Depois, por foto, por vídeo, enfim. Na verdade, eu estou pensando seriamente em contratar um amigo meu para poder fazer esse trabalho para mim aqui. Por exemplo, ele tem um emprego dele. Ele trabalha aqui numa firma, né? Que é muito tradicional na cidade, muitas indústrias. Só que como a Cris também vai ficar aqui inicialmente, ela vai só depois de mim, porque quando eu chegar na Arábia, vou fazer uma pré-temporada de mais ou menos 30 dias. Enfim, não sei como é que é a situação lá na Arábia. Aí eu estou pensando em pegar esse homem de confiança, que é meu amigo desde quando eu era pequeno aqui. A gente começou a brincar juntos para ele fazer a correria aqui toda para mim. E aí eu acho que provavelmente eu vou usar dessa opção. Porque, assim, tudo bem que eu deixe para depois, quando eu voltar, de repente, uma nova oportunidade para cá. Só que isso aí leva muito tempo. Eu acredito que a gente tem que aproveitar o máximo de tempo possível para produzir, evoluir, progresso. Só que atrás disso tudo precisa ter consistência, entendeu? Então, esse é meu pensamento. Olha quem chegou aqui, a Larinha. Comprou um teninho novo, né filha? Gostou do teninho? Mostra aí o teninho novo que você comprou. Eita que lindo, gostinho. Quem acabou de receber um presente, presente adiantado do dia do pai, porque depois você vai viajar, né? Que isso? Dá uma olhada, vai. Nossa, eu não faço ideia, achei que era chinelo. Não, não é. Aí adivinha, vai, o que você acha que é? Adivinha? Não sei. Ué, uma coisa... Cinta! É. Acertei! Cinto. Mas cinto, cinto. É, cinto. Deixa eu ver. Nossa, tava precisando mesmo, sério. É de couro, agora não é possível. Caraca, se arrasou. Nossa, ó. Agora não é possível aqui. Adorei, Vila, obrigado. Vê se serve certinho essa aí. Certo, certo, certo. Obrigado. Nossa, agora não tem problema, porque... Eu comprei um cinto que ele fica soltando assim, ó. Sim, não. Mas não adianta comprar coisa... Mas será que é o preço? Claro, aquilo lá não traça não. Nossa, mas esse aqui é bonito e bom, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.